A Associação de Pais e Amigos do Autista de Rolim de Moura realizou um emocionante coquetel de filiação no último sábado, na renomada Faculdade Farol. O evento contou com a participação de diversos representantes públicos e recebeu a palestrante Flávia Albani, renomada especialista no tema Barreiras para a Inclusão Social das Pessoas Autistas. A Abrace, uma organização sem fins lucrativos, busca proporcionar apoio à assistência a pessoas autistas e suas famílias, promovendo a inclusão social, o respeito e a valorização da diversidade. O coquetel de filiação marcou um importante passo na consolidação das ações da associação, atraindo a atenção de várias autoridades e membros da comunidade local. Dentre os presentes, estiveram representantes do poder público, incluindo vereadores, secretários municipais, que demonstraram apoio e comprometimento com a causa. A presença dessas autoridades reforça a importância de políticas públicas inclusivas e do engajamento de todos os setores da sociedade na garantia dos direitos das pessoas autistas. Nós chamamos aí toda a classe política, classe empresarial e a população de Rolim de Moura para estar presente com a gente. E aí vamos prestigiar também a doutora Flávia, que vocês tiveram o prazer de conhecer aí. Nós já conhecíamos ela de outros eventos, com ótimo, com excelente, na verdade, currículo. E a gente está bem animado com os futuros resultados que podem gerar aí. Nós queremos agradecer toda a população que está presente, agradecer a classe empresária que a gente falou, os políticos também, a classe política, o prefeito também está aqui presente com a gente. Temos também alguns deputados estaduais que estão para chegar. E a população que tem recebido calorosamente a nossa associação. Durante sua palestra, Albany ressaltou a importância de uma sociedade mais consciente e empática, capaz de enxergar a potencialidade e habilidade das pessoas autistas, ao invés de focar apenas nas limitações. As dificuldades que essas pessoas encontram por exercício dos seus direitos fundamentais, como, por exemplo, a educação, é um problema seríssimo no nosso estado. Essas crianças precisam ir para a sala de aula e as escolas, muitas vezes, não oferecem as medidas de apoio necessário. E isso compromete a autonomia dessas crianças, até para a inclusão depois no mercado de trabalho. A saúde também, as terapias adequadas, a equipe multiprofissional que deve atuar para intervenção, possibilitando uma melhor qualidade de vida e autonomia da criança autista. Então, a saúde, a educação e também vamos falar um pouquinho das mães de crianças autistas. Nós precisamos urgentemente de políticas públicas para auxiliar essas mulheres no exercício da maternidade atípica. Aqui no estado de Rondônia, há uma lei estadual, que é a lei da manha típica. Então, nós precisamos que essa lei tenha efetividade, porque essas mulheres, se elas não tiverem uma rede de apoio, elas adoecem, fisicamente e mentalmente. Então, elas precisam de apoio, de ajuda. O evento encerrou-se com uma confraternização entre os participantes, fortalecendo os laços entre a base e a comunidade. A associação segue determinada em seu propósito de garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas autistas.